Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida. Esse será o dia da transformação. Hoje, algo novo da parte de Deus vai alcançar você. As bênçãos do Altíssimo te cobrirão. Um novo tempo vai se abrir na tua vida. Em nome de Jesus, hoje, algo especial da parte de Deus vai acontecer na tua vida. Você toma posse dessa palavra? Receba essa palavra em seu coração. E tenha fé. Um novo tempo de paz, de harmonia, de alegria, de prosperidade, de cura e libertação está começando na tua vida. Porque a palavra de Deus tem o poder para mudar toda e qualquer situação. A palavra que eu trago hoje pra você é uma palavra que vai ser um divisor de águas na tua vida. Basta que você creia, que você tome posse dela. Você toma posse? Amém? Então, por favor, eu quero que você escreva isso aqui nos comentários. Eu recebo. Coloca aqui o seu nome. O nome dos seus entes queridos. Porque nós vamos, hoje, orar por muitas situações, muitas causas. Que talvez seja a causa que você precisa. Que um ente querido seu precisa. Então, coloque aqui o seu nome. E coloque também essa frase. Eu recebo. Materialize aquilo que já está dentro do seu coração. Tá bom? Aproveite e inscreva-se no canal. Clica no sininho. Ative todas as notificações. Deixe o seu gostei. Porque me ajuda muito isso. Tá bom? Então, esse é o sexto dia da campanha. Doze dias de clamor por doze meses de bênçãos. Estaremos orando pelo sexto mês, que é o mês de junho. E eu tenho certeza. Deus fará coisas maravilhosas na sua vida nesse mês. Hoje é sábado, dia 6 de janeiro de 2024. Eu sou Ney Santos e é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital, Os Sete Bons Conselhos, a palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 13, versículo 33. Está escrito assim. Queridos irmãos e irmãs, Para que você me acompanhe no raciocínio, na reflexão dessa palavra, É indispensável que eu possa contextualizar esse texto. Qual é a situação em que essa frase, essa declaração é dada? A situação é a seguinte. O povo de Deus está sendo conduzido para a terra prometida por Deus. E pouco antes deles entrar na terra, Moisés envia pessoas, homens, para averiguar a terra, Para inspecionar ou espionar a terra. Aliás, é assim que eles são chamados, os doze espias. Eles vão para espiar a terra, para constatar se de fato a terra é boa e se o povo pode ir até lá. Então, esses homens vão e constatam tudo aquilo que havia sido prometido por Deus. Ao chegar na terra, eles percebem que, de fato, a terra é uma terra muito próspera, Muito fértil, a fertilidade do solo é tamanha, que os frutos são gigantescos. Então, aquilo que Deus havia prometido, de fato, acontecia. Era uma terra onde a prosperidade estava presente. E ali, eles poderiam se realizar. Todavia, quando eles vão para espionar a terra, Eles também percebem que há pessoas habitando aquele lugar. E não são pessoas comuns. São gigantes. E o que é que eles fazem? Ao voltar para trazer o relatório, Quando lhes é perguntado acerca das condições do lugar, Eles acabam valorizando ou potencializando muito mais o empecilho do que a promessa, Do que a qualidade do lugar. Diante de tantas coisas maravilhosas que eles viram, Os frutos gigantes, que inclusive trouxeram para mostrar, Eles valorizam ou supervalorizam a presença de gigantes naquele lugar. E eles começam a infamar a terra. É isso mesmo. Eles começam a dizer, Olha, não vai ser fácil. Ali nós vamos enfrentar muitos desafios. E isso, e isso, e isso, e isso. Ao ponto de irritar Josué e Caleb, Que ali estão também no meio daqueles homens. Mas olha, Hoje, eu gostaria de refletir com você, meu irmão, com você, minha irmã, Acerca dessa declaração que aqueles espias deram a Moisés. Quando eles vão falar dos gigantes, Eles acrescentam algo que precisa ser observado com muita atenção. Quando eles falam dos gigantes, Eles fazem uma comparação dizendo, Éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos. Ou seja, Diante daquele problema, Nós somos como moscas, Como gafanhotos, Como grãos de areia. E quando a gente para para observar isso, Alguns de nós, Certamente, Podem até ficar assim, Como que eu vou dizer? Qual é a palavra? Indignados. A palavra é essa. Indignados. Alguns de nós vão olhar para isso e vão ficar indignados. Dizer, Nossa, mas que gente mole. Que gente fraca e covarde. Se Deus prometeu a eles essa terra, Se Deus vem conduzindo-os até aquele lugar, Se Deus os livrou de tantas coisas, Se Deus mandou maná do céu, Se Deus fez tudo o que era necessário para que eles chegassem até ali, Por ventura, Deus os abandonaria naquele lugar e não daria a eles aquilo que prometeu. Como é que essas pessoas não creem em Deus? Alguns de nós questionaria, ficaria indignado com a atitude desses homens. Mas olha, Sabia que não é muito difícil de nos comportarmos exatamente como eles? É claro que não na mesma situação. Mas em muitas outras. Muitas vezes estamos diante de algo que é prometido por Deus para nós. Muitas vezes estamos diante de tantas coisas boas de Deus. Mas, quando estamos com um problema, Quando esbarramos em uma de nossas limitações, Tendemos, Temos a tendência, De nos diminuirmos diante do problema, Diante da dificuldade, Diante da adversidade, Ao ponto de imaginar que não vamos conseguir, Que vamos fazer como aquele que nadou, nadou e morreu na praia. Muitas vezes, Muitas vezes, diante de situações difíceis, Nós nos encolhemos. Não é difícil acontecer isso. E isso, É uma estratégia do inimigo, Para fazer você desistir. O inimigo tem uma estratégia, Muito, mas muito eficaz. Qual é a estratégia? Fazer com que a pessoa se vitimize diante dos problemas e das dificuldades. Fazer com que a pessoa potencialize o problema. O problema é do tamanho de uma bola de gude. Mas ele faz com que a pessoa olhe para o problema como uma bola de basquete. Que é centenas de vezes maior. E com isso, a pessoa vai se encolhendo. Então, eu e você precisamos observar Que existe um inimigo astuto, Trapaceiro, Covarde, Que fica a todo momento tentando nos atrapalhar. E se você não quer cair nessa cilada do inimigo, Eu quero te oferecer alguns conselhos para você vencer. Vencer os desafios. Vencer as dificuldades. E alcançar a sua vitória. O primeiro conselho que eu te dou é esse. Não deixe ninguém contaminar sua mente com pessimismo. Cuidado com o que você ouve. Cuidado com as pessoas com quem você anda. Cuidado com pessoas que vivem pensando negativamente. Pessoas que só sabem olhar problemas. Aliás, eu gosto de dizer que tem pessoas que são tão complicadas da gente lidar com elas. Que você vai com um problema e volta com dois. Ela não resolve aquele e ainda te arruma mais um. Esse tipo de gente. Você só ora por essas pessoas, mas você afasta-se dela. Você não fica dando ouvidos para ela. Fuja de gente desse jeito, pelo amor de Deus. O segundo conselho é, não permita que as circunstâncias te desanimem. Porque o nome já diz, circunstância é circunstancial, não é definitivo. Hoje você talvez está numa situação de dificuldade, de impotência. Mas olha, você não vai ficar aí para sempre. Deus está trabalhando. O mundo está se movendo. A terra está girando. Ei, tenha certeza. Deus vai te tirar daí. Não deixe as circunstâncias te desanimar. Terceiro conselho. Não subestime o poder da fé. Porque, conforme o próprio Jesus Cristo disse, A fé, ela tem o poder para mover montanhas. Tenha fé. E sabe, para você fortalecer a tua fé, você já está no caminho certo, ouvindo a palavra de Deus. Ótimo. Mas, ouça mais. Procure observar como você gasta o seu tempo. Como você passa o seu dia. Porque, às vezes, tem pessoas que gastam 20 minutos para ouvir a palavra de hoje e gastam 4 ou 5 horas do seu dia vendo bobagens, vendo notícia ruim, ouvindo pessoas negativas. Ei, se você está nesse caminho, saia dele hoje mesmo. Inverta a coisa. Passe 4 horas ouvindo a palavra de Deus. Outro conselho que eu tenho para você é Ouça o que diz a palavra. Agarre-se as promessas de Deus. Não fique dando ouvidos para os pessimistas. Ouça o que diz a palavra de Deus. E a palavra de Deus nos diz que em Cristo somos mais do que vencedores. A palavra de Deus nos diz que Deus é aquele que guarda os seus. A palavra de Deus nos diz que estamos debaixo da sombra do Onipotente. De um Deus poderoso. De um Deus que fez o céu e a terra. De um Deus que é dono do ouro e da prata. Ele tem o poder da vida e da morte. É Ele quem dá a última palavra. E agora, eu te convido. Levante a cabeça e olhe para o alto. Não fique olhando ao redor. Não olhe para as circunstâncias. Olhe para o alto. Olhe para Deus. Confie em Deus e acredite. Deus nunca te abandonará. Jesus disse àqueles que o seguiam. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O escritor da carta aos hebreus reforça isso dizendo sobre Jesus. Nunca te deixarei. Jamais te abandonarei. Ele está conosco. E estando conosco, não tem gigante que possa nos derrubar. Porque com a força do Espírito Santo, vamos vencer. E Deus vai nos abençoar. E agora, vamos orar. Vamos orar pelo mês de junho. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, é diante do Teu altar que eu apresento as vidas, os nomes, as súplicas depositadas aqui através dos comentários ou das intenções daqueles que me acompanham. E eu coloco também de forma especial o sexto mês do nosso ano, que é o mês de junho. Pai querido, o Senhor conhece os desafios para cada um de nós. Há pessoas que estão com uma cirurgia marcada. Há outros que estão com um teste agendado para esse mês. Há outros que vão precisar enfrentar algo, ó Deus, que é difícil, que é complicado. Onde somente um milagre pode mudar ou pode resolver essa situação. Por isso eu apresento, Pai querido, cada coisa, cada situação, cada oração, cada súplica para o mês de junho. E eu peço, ó Deus, estenda a Tua mão para abençoar. Estenda a Tua mão para curar. Estenda a Tua mão para abrir caminhos, abrir portas, trazer oportunidades. Eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que Tu faças milagres na vida daqueles que comigo estão agora, orando, clamando, depositando em Ti a fé, a esperança, meu Deus. Eu peço a cura para os aflitos, os adoecidos de alma. Peço a cura da depressão, da ansiedade, da síndrome do pânico, da fibromialgia. Eu peço a cura para aqueles que têm dores pelo corpo, dores de cabeça constante. Eu peço a libertação para aqueles que estão viciados, dependentes, ó Deus, de tantas coisas nocivas. Senhor, em nome de Jesus, cura os Teus filhos e filhas. Cura também os relacionamentos, casamentos destruídos. Senhor, em nome de Jesus, faça milagres na vida dessa gente. Eu te peço, Pai querido. Ajuda também, Senhor, as muitas pessoas que estão hoje sofrendo pelo vazio da solidão. Pessoas que passaram por perdas. Pessoas que se encontram abandonadas, esquecidas. Pessoas, ó Deus, que clamam por uma companhia. Pessoas, meu Pai, que muitas vezes, nos momentos festivos, nos dias de alegria para muitos, elas se entristecem porque não tem com quem repartir a sua alegria. Senhor, em nome de Jesus, eu peço ajuda àqueles que estão vivendo uma terrível crise de solidão. Meu Pai, eu também coloco agora, diante do Teu altar, os ofertantes, essas pessoas sensíveis à voz do Teu Espírito, que através da Sua oferta, tem me ajudado a ajudar outras pessoas. a continuar investindo em missões, investindo em clínicas de recuperação, que tiram pessoas, muitas vezes, de uma vida destruída das drogas e apresentam Jesus e tornam essas pessoas missionários e missionárias, gente com uma vida transformada. Por isso, eu agradeço, ó Pai, por cada oferta que chega ao Teu altar através da minha vida, desse ministério, daqueles que aqui estão, não apenas para ouvir, mas também para semear no Teu reino. E a essas pessoas eu peço bênçãos sobre bênçãos. Eu peço a cura, a transformação e, acima de tudo, que cada uma delas esteja debaixo da Tua mão e assim possam ter prosperidade, fartura na mesa, sucesso em tudo o que fizerem. Senhor, abençoa os nossos ofertantes e multiplique-os, ó Pai, que mais pessoas também sejam tocadas e tenham um desejo de ofertar, de abençoar esse ministério que tem abençoado milhares de vidas. Assim eu peço, em nome de Jesus Cristo, amém. Se você, meu irmão, minha irmã, sentiu um desejo no coração de se tornar um ofertante, está aparecendo aqui o nosso telefone, o nosso WhatsApp, 43-9-2001-2973. Se você quiser fazer já uma doação ou enviar a oferta, pode usar esse número como chave PIC celular. Ou então mande uma mensagem dizendo quero ser ofertante e eu vou te passar as informações e também enviarei uma oração para você. Que Deus te abençoe. Lembre-se de se inscrever no canal, ative o sininho para receber as notificações, compartilhe esse vídeo com 20 pessoas e que Deus te abençoe. Se você tiver tempo para ver mais um vídeo, está aparecendo um vídeo aqui que também pode abençoar a sua vida. Esse, sem dúvida nenhuma, é também um vídeo da Palavra de Deus. Fique com Deus, estou indo com Ele também.